Música Minha gente, nós estamos começando a nova edição do seu TV News com muitas informações Nós mudamos o formato, antigamente era muita conversa e poucas informações Agora nós estamos invertendo totalmente o quadro E estamos apresentando o resumo dos principais acontecimentos da semana Estamos, por exemplo, na ponta da linha com o vereador Arlindo Rebouças Pela segunda vez foi promovida uma sessão especial na Câmara de Vereadores Para homenagear a Ordem Demolay E Arlindo fala a respeito desta homenagem que foi prestada a esta Ordem Segundo ano, o que nós entendemos é que o trabalho que essa juventude faz é um trabalho muito importante para a sociedade E nós não podemos deixar atrás dos muros Nós temos que realmente divulgar esse trabalho Até para que outros jovens também, tem que aderir as outras famílias a esse movimento da juventude O Demolay, que é uma entidade paramaçônica, mas que tem um trabalho social muito importante E na época nós estamos aí com a violência muito grande com a juventude Nós entendemos que esse trabalho é realmente para resgatar esse jovem E fazer um trabalho, dar até exemplo amanhã ou depois Que são futuros governantes, futuros prefeitos, médicos Então tem essa base realmente construída Vinícius Moutinho, representando a Ordem Demolay Fala a respeito da importância do recebimento desta homenagem Então, a gente está sendo reconhecido agora pela lei federal Desde 2010, pelo dia nacional da Ordem Demolay E a gente considera importante, tendo em vista que a gente é um grupo de jovens Que formam liderança E esse reconhecendo vindo dessa lei federal Só nos dá mais motivação para a gente continuar trabalhando E formando mais líderes e cidadania Então, a gente faz esse tipo de trabalho voltado para a formação de cidadão E a gente implica muito nessa formação Do jovem não se envolver com as questões que possam, de alguma forma Prejudicar o bom andamento dele numa vida sadia Tendo um melhor reconhecimento para os olhos dos homens de bem Então a gente incentiva muito para que o jovem Ele pratica os ideais da Ordem Demolay Que são voltados às virtudes da alma filial, reverência pelas coisas sagradas A cortesia, o puerismo, a fidelidade, a pureza e o patriotismo Que sempre sejamos dignos, conscientes E o dever de sermos irmãos de todos os pequenos De todos os que sofrem E que encontremos a alegria de servir o nosso próximo A ajudar a consolar os noventes e os que não puxam Pedimos sua bênção para todos os que trabalham Acalmando os que sofrem e ajudando os que estão necessitados Ajude-nos a conduzir nossos vidros com retidão e patriotismo Para que sejamos dignos daqueles que lutaram com o nosso rei do Pai Sem dúvida, os acreditamos por ela Amém Deus te abençoe, Senhor, 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 Pai Que Deus abençoe a causa da Ordem Demolay Amém Olha Ir à exposição de Vitória da Conquista Que acabou no último domingo E não ouvir o Moacir Figueira O conhecido tio É a mesma coisa que ir a Roma E não ver o Papa Moacir, 56 anos de experiência Mil e tantas exposições Fale pra gente a respeito de suas experiências Sendo a voz da Expo Conquista E outras exposições Inclusive no mundo Olha, completando agora 56 anos De exposições E este é de número 1089 Moacir conhece apenas o Brasil ou já viajou também ao exterior? Não, eu fiz exposições na Argentina No Chile, na Bolívia E agora eu estou me restringindo somente As exposições nacionais do Nordeste Porque a gente vai cansando, não é, tio? Lembre-se que quando você está subindo uma escada Alguém poderá estar descendo do outro lado Não pise na cabeça dela Vereadores de Vitória da Conquista Foram às barragens de Água Fria 1 e 2 Para conhecer de perto A situação dos reservatórios E nós acompanhamos a comitiva dos vereadores E estamos convidando você Para fazer com a gente também Esta visita às barragens 1 e 2 Vereador Cícero da Ospec Diga pra gente O que é que se ouviu? Já que o senhor está quase chorando Diante da situação apresentada A situação é de calamidade Está baixo Ele falou que teve mais de 300 mil metros De água De água consumida todos os dias Foram os fazendeiros, ele me falando Os fazendeiros também com bombas Com bombas de água Tirando água da barragem Isso é uma coisa muito complicada Para ficar na Conquista E aí a gente agora reuniu todos os vereadores Para vir o governo do estado Para conversar Para ver o que nós podemos fazer Para melhorar de água De água em nosso município E a barragem eles liberam o processo também Já para poder licitar em junho Junho, julho Porque são duas obras São duas, é? Então é uma emergencial Que já deve começar esse ano Para captar, né? Ah, já quis dizer que Então é bom sair isso aí A emergencial já vai captar água É, a captação flutuando No Rio Catolera E aí ao longo Aí vai tendo tempo Para construir a barragem A Cato Léris Ela Ela Capacidade de água dela Comparando com a unha com a dois Somando a unha a dois Ela é maior que a unha a dois juntos? Quatro vezes Não se compara A capacidade de conquista é essa É porque nós temos água Quatro vezes E está perto E está perto, né? E está perto O município é só Exclusivamente com a sede do município Então Iobim, Veredinha, Embasa Não tem nada a ver com Veredinha Com Iobim Como também não tem Cortalote Sempre tem essa dúvida Todos os municípios Têm essa dúvida De achar Porque Embasa é água E abastecimento de água É Embasa Não é Zona rural As instituições Que estão Habilitadas Para poder Construir sistemas É a Serb E a Car A Embasa é só a Serb Explica novamente Essa questão do Bate-pé Que tem a água Como foi feita Essa concessão Bate-pé Porque Isso, exatamente Como agora Maria Clemência Eu até Devido a Uma série de Mão-entendidos aí E a gente Alva de críticas Às vezes até Infundadas Sem nos procurarem Para poder Se esclarecer Das questões Arlindo Rebouças A situação É tão preocupante Assim Eu acredito E não deixei de calmo Não Porque nós Fomos lá no ano passado Apesar que o ano passado Estava bem mais Bem mais baixa O nível da água Mas acreditamos Que necessita Do governo Gentilmente Fazer investimento Porque o problema Da falta de água De conquista Hoje Não é A falta de chuva É a falta de investimento Do governo do estado Porque nós temos água Na região Bastante Para Abastar conquista E mais outras cidades Agora Tem que ter investimento Já que nós estamos falando Em seca Em água Paulinho Magalhães Diga para os nossos Telespectadores Como está aí Obinho hoje A situação de Alvim Em relação De lavouras De Está muito seco Nós estamos precisando É de chuva Então vai fazer 90 dias Que choveu na nossa região Nós perdemos a colheita de feijão Perdemos a colheita de milho E está correndo risco De perder A colheita de café Nesse momento Que nós estamos Só Deus Para nos valer Para mandar chuva Porque se a chuva não vir E nós perder A coisa que falta É a colheita de café Aí fica Fica tudo difícil E o Alvim Perde com isso Conquista Vamos perder com isso A Bahia perde E o Brasil perde Porque hoje É Feijão Milho Para encher a barriga Do trabalhador Do pobre E o café Para gerar emprego E o que nós perdemos Se nós perdermos Essas três coisas A Bahia de Deus Só Deus Para nos valer Cristina Lima Representando as cinquentinhas Já aconteceu uma sessão especial Na Câmara de Vereadores Para definir a situação de vocês E hoje Como é que vocês se encontram Já que a senhora É representante da categoria Estamos esperando a lei Da Prefeitura Estamos aqui hoje Na Câmara Para A Prefeitura vai apresentar O projeto de lei Para ser regularizada A questão da cinquentinha Vocês são quantos Associados hoje? Nós estamos em processo De encaminhação Da associação Entendeu? Que englobe Não só o pessoal da cinquentinha E sim todos os motociclistas De vitória da conquista E hoje aqui na sessão Vai ser apresentado Esse projeto de lei Aí eu vou levar Como representante da cinquentinha Eu vou levar Vai ter uma assembleia Eu vou mostrar para todos Vai ter uns valores lá Os valores excessivos Para a gente Que encaixa Assim que dá Para a gente pagar E aprovando esses valores Aí vai ter outra sessão Para ser aprovada Esse projeto de lei Vocês se sentem lesadas Enganadas? Bom, no começo Quando houve tudo isso Nós sentimos Porque pegou A gente desprevenida E os valores também Que foram cobrados Foram muito altos André Veras Quais são as novidades Com relação ao imposto de renda Deste ano? Bom, o prazo começou No dia 1º de março Para a apresentação Da declaração E o imposto de renda De pessoa física E vai até o dia 30 de abril As novidades desse ano As principais são as seguintes Agora o programa Já puxa As fontes pagadoras Do ano anterior Então você não precisa repetir Aquela empresa Para a qual você trabalha Trabalha regularmente Facilitando o preenchimento Preenche apenas os valores Lógico Também ele puxa O valor das pessoas Para quem você declarou Que pagou Que afetou pagamentos No ano anterior Então escola do filho Já está lá O nome O CNPJ Que isso às vezes Já era um transtorno Para o contribuinte Ah, qual é o CNPJ? Vou ter que ir atrás E pegar não Agora já está lá Ele já aproveita Isso na declaração Do ano anterior Bom, a grande novidade Desse ano É com relação Às doações Aquelas doações É de Para entidades Beneficentes Notadamente Os fundos Dos direitos Da criança E do adolescente Esse ano Além de declarar Os pagamentos Feitos aos fundos Dos direitos Da criança E do adolescente Só lembrando Esses fundos São criados Pelos municípios O Estado Tem um fundo E a União Federal Tem um fundo também Então hoje Para deduzir Pagamentos Feitos Para Entidades Beneficentes Que lidam Com criança Com adolescente A gente não pode Mais ir direto Isso já há alguns anos Não pode mais ir direto Na entidade Fazer a doação E apresentar o recibo Você tem que doar Para o fundo Que é do município Ou do Estado Ou federal Bom O que mudou? Mudou Que agora Além de poder declarar Os pagamentos Feitos no ano anterior Se você não fez O pagamento Ou mesmo se fez Mas ainda tem Uma sobra Dentro do limite De 6% Que a gente pode Declarar Você pode fazer A doação Diretamente Na declaração Como é isso? Vai ter um campo lá Que você lista Você marca o seu município Ele aparece lá Ou você marca o fundo Do Estado Se preferir assim Ele aparece o fundo Já com o CNPJ Você diz quanto Que quer declarar E o próprio programa Gerador da declaração Já emite um DARF Para pagamento Disso no banco Então é uma facilidade A mais Para fazer as doações Nosso amigo Alain Lacerda Presidente da Avagra Manteve uma reunião Com cerca de 15 Vereadores Com os representantes Do Instituto Ayrton Senna Por favor Nos fale a respeito Desse evento Bom Aqui Esse é o encontro Da Avagra Com o Instituto Ayrton Senna O Instituto Ayrton Senna Tem se notabilizado No Brasil inteiro Por fomentar Uma educação Pública De qualidade Nós somos parceiros Do Instituto Lá em Licínio de Almeida Demos um grande salto Na nossa educação E o que a gente quer É justamente socializar Essa experiência Que a gente teve em Licínio E tantos municípios Brasileiros já tiveram Para a nossa região Para que a gente Consolide Aqui na região Sudoeste Sobretudo na região Da Anvagra Um ponto de desenvolvimento Da educação básica Minha gente Desta maneira Nós estamos encerrando Nova edição Do seu TV News Com os principais Acontecimentos De Vitória da Conquista Muito obrigado E até A próxima edição A próxima edição